Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Virou um menino, correndo atrás de pipa. Agora fala, a melhor terapia que existe é essa, né? Nunca vi. Uma diversão aqui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que ele perdeu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.